Está tudo pronto. Atenção foi dada a partida para o terceiro páreo do programa Clássico Associação Brasileira dos Criadores e Proprietários do Cavalo de Corrida BC-PC-C. Tapa da ponte de Porto Veneira. Tem cabeça. Se ele curtia. Vai avançando por dentro. Avança. Se ele curtia. Na ponte de Porto Veneira. Um correnteiro. Se ele curtia. Correndo em segundo. Com vento. Passando para o terceiro. Magistrado. Se atrasou lá por fora. Para o quarto. Caramazove. Na última colocação. Ponteira. Porto Veneira. Mil metros de espira. Avança. Se ele curtia. Vai entrando pela grande curva do Clássico Associação Brasileira dos Criadores e Proprietários do Cavalo de Corrida na ponta. Porto Veneira. Com L.S. Santos. Avança. Se ele curtia. Com M. Ribeiro. Corre em segundo. Três e quatro. Dois paus. Vento. Com Bruno Queiroz. Correndo em terceiro. Magistrado. Lá por fora. Com a Queiroz. Correndo em quarto. Caramazove. Portanto. Com a sequeira. Corre em quinto. Aria. Completamente encharcada. Do terceiro. Pário. No Tarumã. Contorna a curva. Chegaram no Paraná. E entram pela reta. Na ponta. Se ele curtia. Mantendo um correnteiro pela linha. Duas por junta. Cerca interna. Porto Veneira. Correndo em segundo. Vento. Abertão. Em terceiro. Mais aberto. Queiroz. Dois paus. Pela cerca externa. Vai o Magistrado. Timo longe. Portanto. Caramazove. Se ele curtia. Doar em cima. Carabranca. Antônio encarnado. Saiu tirando. Três. Quatro. Cinco. Varos. Corre. Juntando para Ventu. Forçando e tomando a segunda colocação. Vem por fora. Magistrado. Tentar a terceira. Lá por dentro. Vai ficando em quarto. Ventu. Disparadão. Se ele curtia. Batidão. Em último longe. O Caramazove. Se ele curtia. Em Ribeiro. Varos. Corre. De galope. Cruzam o disco final. Segunda colocação. Para Ventu. Magistrado. Porto Veneira. Até Caramazove. Na última colocação. Esselhou o Mojão. Se ele curtia. Vencendo. Com enorme facilidade. Sobrando demais nessa turma. Porto do Mundo. Corredor. Corre na grama. Mostrando enorme potencial. Também. Na pista de areia. Principalmente. Nessa encharcada. Passa com o M. Ribeiro. Com enorme facilidade. Ventu. Com Bruno Queiroz. Que veio do Rio de Janeiro. Para montá-lo. Ficando com a segunda colocação. Magistrado. Três. Com a Queiroz. Em terceira. Passa Porto Veneira. LS Santos. Número dois. Em quarto. E Caramazove. Não participou. Em momento nenhum. Da prova. Os cavalos corriam na frente. Sempre lá atrás. Caramazove. Com a Sequeira. Na última colocação. Ventu. Linha dois. Entra ali. Pondeando. Deu um Corventeiro. Vai abrindo dois. Vai abrindo três. Porto Veneira. Aqui por dentro. Linha um. E abertão. Lá vai o Ventu. Mas a Berqueira. Sou magistrado. Notem o Caramazove. Sempre muito longe. Na última colocação. Não saindo do lugar. Nessa arraia encharcada. Eu sei. Ele curtir. Vai deslizando. Nara encharcada. Do hipórdoba. Do tarumano. Jockey Club do Paraná. Mostrando enorme potencial. Esse podre. Uma gelação de dois anos. Do Paraná. Cruzando aí com vários corpos. Curtia. Na How Dry I Am. Por Belong To Me. Criação e propriedade. Do ar a cima. Treinamento para. O Zantedesc. Treinamento para o Jockey UMI Ribeiro. Um tempo de 1 minuto 28,90 para os 1.400 metros. Narinha encharcada. Do hipórdoba. Do tarumano. Jockey Club do Paraná. Está ele aí. Na imagem parada. Uma lasão de cara branca. Antônio encarnado. Locomotores frontais e traseiros ligados. A conhecida farda do ar a cima. Muito bonita, por sinal. Se lhe curte. Um abraço. E se inscreva no canal Turf em Ação. Canal Turf em Ação. E você. Tudo a ver. Um abraço.